Cuidado, Fefe, cuidado, Nicola está vindo. Cuidado, Fefe, está vindo. Olha lá, Fefe, olha. Vamos, Fefe. Não, 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 Fefe. Cai, Fefe, cai. Agora vejo o Nicolas. Cuidado, Fefe. Vai, Nicolas, tua vez. Vai, Nicolas. Vamos, Nicolas. Vamos, Nicolas. Não, 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 não. Não tem motivo para se esperar. Se o garoto se preocupou, se ele está bem, ele está com alguma roupa no mente. Espere a notícia. É o Fefe agora. Agora, vai, Fefe. Estou afim de pro mundo contigo, Leandro. Oh, oh. Não, Nicolas. Não, Nicolas. Uh-oh!